Foi reportado que você trouxe o Sean Strickland para o seu campo. Eu falei com o Khalil antes da semana, antes da luta, e eu lhe pedi por que ele pensava que você ia trazer ele. Foi alguma coisa de jogadores na sua parte, por que eles tiverem um pouco de bife? Quando ele respondeu com uma resposta de uma palavra, ele só disse wrestling. Obviamente, o Khalil nunca tentou uma taqueta. Você esperava um plano diferente dele? É por isso que você trouxe o Sean para o seu campo? Bom, experiência, né? O Sean Strickland, o cara sai, vindo para a altitude, né? A gente fez treino duro, entendeu? Não é qualquer um que tenha coragem desse cara não, entendeu? Na preparação, lógico, ele não sabia as condições que eu estava. Mas ele já lutou comigo, e a gente fez treinos depois. Não é todo mundo que tem essa coragem. Eu tiro o chapéu para esse cara, entendeu? Ele é um guerreiro, e agradeço por ele ter saído da casa dele, ter deixado o pessoal dele vindo para cá para ficar essa semana comigo. Com certeza faz parte desse cinturão aqui. Agradeço muito. Obrigado, Sean Strickland. Significa muito, né? Muitas pessoas ali, desde quando eu cheguei, me ajudando, me orientando. O Glover, o Glover primeiro ali. A gente com essa nossa amizade que mudou muito a minha vida. Eu tenho que agradecer muito a ele. Meus empresários também, o joinha ali, que fez esse contato. Esse contato foi o melhor contato, a melhor coisa que o Joinha fez na minha vida. Obrigado, Joinha. Obrigado, Glover. É isso. Bom, eu tenho muito orgulho. Acho que trabalhei muito para isso. Não só quando eu cheguei no UFC, mas quando eu estava lá no Amador, eu sempre tive a mesma dedicação que eu tenho hoje para estar disputando o cinturão. Eu acho que isso é o grande diferencial. Você não sabia onde você vai chegar, o que vai acontecer e você manter o foco. Foi o que eu fiz e as coisas vêm mudando. E quando chegou, sendo bem remunerado, com todo esse glamour, eu diria. A gente chega aqui e a galera quer te agradar, deixa um carro bacana para você, quer te levar em um restaurante bacana. Eu acho isso muito legal, um bom resultado do meu trabalho.